Amigos, de volta aí no meu cantinho aí ó, boa noite pra vocês aí, por aqui é o Carlos Maggioli aí com mais uma encomenda aí, de lá do State né, daqui é diretamente de lá da Gearbest, vocês vão ver o vídeo aí, quem puder curtir aí, eu vou agradecer, quem puder me seguir aí, vai ser uma honra se inscrever no meu canal, valeu? Meu nome é Carlos Maggioli, vou fazer um box aqui pra vocês, sobre um encomenda que eu pedi já tem 25 dias na Gearbest, entendeu? Eu não sei o que tem aqui dentro, vamos ver, tem várias encomendas que tá pra chegar, aí eu não sei qual encomenda que tá aqui, vamos ver, vamos abrir junto pra ver qual encomenda, entendeu? Só que eu esqueci um detalhe, falta pegar uma faca pra abrir, mozinho, faca, minha ajudante aqui vai pegar uma faca aqui rapidinho, entendeu? Opa, chegou rápido, faca chegou rápido, vou abrir aqui também que eu tô curioso em saber o que que tem aqui nessa encomenda aqui, tá? Vamos abrir, vamos abrir, daqui foi comprado de, há 22 dias atrás, eu fiz uma compra na Gearbest, várias compras, e não fui taxado, o surpreendente que eu não fui taxado nessa compra, entendeu? Eu tô acompanhando ela e tem outras também pra chegar, tem uma novidade aí que eu vou botar no meu canal aí, entendeu? Muito show, muito show aí pra dar uma melhorada no meu canal, entendeu? Aí eles liberaram a Receita Federal, liberaram isso aqui, eu achei que ia ser taxado, demorou uns 20 dias lá, não fui taxado, não fui taxado. Agora, olha, um adaptador aqui, adaptador aí pra tomada aí, é, show, adaptadorzinho bonitinho, bonitinho. É um brinde aí da Gearbest. Vamos ver o que tem dentro da caixa, vamos ver, vamos ver, opa, opa, olha, olha o que que eu trouxe aí pra, pros amigos aí, ó, pra mim, né? Que eu queria, já tava esperando já dar uma melhorada na minha internet, né? Dar uma turbinada aqui, aí eu tava vendo uns vídeos que eu sempre acompanho aí, e eu vi sobre esse da Xiaomi aqui, esse roteador Wi-Fi, a C1200, muito bonito, ó, entendeu? E eu fiquei interessado, encontrei uma promoção boa na Gearbest, entendeu? E trouxe, trouxe ele. Vamos ver aqui, ó, o laque tava arrebentado, ó, arrebentado o laque. Vamos ver se não tem um tijolo aqui dentro, né? Não sei. Vamos olhar aí, ó, videozinho simples, rápido aí, que eu também tô curioso, tô doidinho pra botar pra funcionar. Pra mim ver, calma aí, calma aí, olha, 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 muito lindo, ó, ó, muito bonito, aqui, roteador, falaram que é muito bom, né? Eu não sei, primeiro equipamento da Xiaomi que eu, que eu compro, né? Que eu possuo agora, o primeiro equipamento da Xiaomi, espero poder comprar outros, né? Celular, smartphones aí, né? E tem outra superzinha depois pra chegar. Olha, muito show, hein? Fininho, fininho, muito bonito. Vamos tirar aqui do plástico, aqui, ó. Olha. Bonitinho, hein? Muito bonito mesmo. É, muita gente fala bem disso aqui, né? Eu mesmo não sei dizer se é bom ou ruim, não sei. Eu vou matar a minha curiosidade, né? Daqui a primeira apresentação, tô fazendo dele, ó. Botar ele de lado aqui. Vamos ver o que que vem mais, aqui na caixa. Vem aqui uma fonte, né? Fonte pra celular. Pro celular. Pro roteador. É, muita vontade de celular. Fontezinha simples. Vamos ver, né? O que que tem mais aqui? Aqui, ó. Um manuelzo. Os manuelzos. Tudo em xing-ling. Não dá pra ler, não, mas... O que a gente pode fazer, né? Tudo em xing-ling. É. E só? Espaços. Só pensamentos, espaço, mais nada. Eu vou fazer... Eu vou... Eu vou aproveitar que só chegou isso mesmo, hoje. Mas tem outras encomendas pra chegar. Eu vou fazer um... Vou instalar ele. E mais tarde, ou... Pra semana aí, ou... Vou fazer outro vídeo. Mostrando como que ele funciona. Se é bom mesmo. Entendeu? Se vale a pena. Porque... Esse aqui, ele tá custando na... Na Gearbest. No valor de 98 reais. Entendeu? 98 reais. Aqui no Brasil, você encontra no Mercado Livre. Pra vender desse daqui. Entre 400 e 600 reais. Entendeu? E... Eu preferi comprar na Gearbest. Parcelei. Tranquilo. E vamos ver o que vai dar, né? Tô muito ansioso em instalar. Tem entrada aqui pra... Cabo... Entrada USB aqui. Reset. É... Tuas entradas aqui. Vamos ver. Eu tô doido pra testar ele. Tá? Um abraço pra vocês aí. Quem gostou do meu vídeo aí. Tá, ó. Bom dia. Boa tarde. Boa noite pra todos aí. Entendeu? E, ó. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se puder me seguir, se inscreve no canal lá, que vai ser uma satisfação, uma honra ter vocês me acompanhando. Tá? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggiore.